Música Olá amigos da Best Swimming, Best Cam em nome da Hammerhead destaca nesta semana dois assuntos bem atuais o primeiro deles é o Campeonato Brasileiro Infantil que começa a partir desta quarta-feira vai até o sábado, são quatro dias de competição eliminatórias e finais reunindo o que há de melhor na natação brasileira entre os ganadores de 13 e 14 anos o Corinthians atual tricampeão da competição é um dos favoritos mas este ano acredito com muito mais dificuldade que no ano passado o Pinheiros que é o atual vice-campeão não vence a competição desde 2009 isso porque nós não tivemos campeão naquele Campeonato de Foz do Iguaçu de 2010 o Pinheiros é um dos grandes favoritos eu até acho que o Pinheiros tem um pouquinho mais de vantagem em relação ao Corinthians para este ano, uma boa disputa entre os dois não pode se tirar da disputa o Minas Tênis Clube que ganhou o Sudeste Infantil não ganhou no geral o Infantil Juvenil mas ganhou nas categorias Infantil 1 e 2 e também o Clube Curitibano olha o Curitibano deu um show no Sul Brasileiro tem uma equipe muito forte o Curitibano no ano passado foi vice-campeão na categoria Infantil 1 o Curitibano pode ser uma das grandes surpresas desse brasileiro vai ser lá em Recife a piscina do Clube Português do Recife 4 dias, eliminatórias finais competição que vai ter a transmissão da TVCBDA tanto eliminatórias como finais na TVCBDA a partir de quarta-feira até o sábado boa sorte à garotada e que os melhores resultados consagrando esse bom ano até agora na natação brasileira continue o próximo assunto a gente gostaria de falar é também de Olimpíada saíram os critérios do Comitê Olímpico Internacional e da FINA para a classificação dos atletas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 esses critérios foram publicados essa semana até saiu na BESUMIN no mesmo dia que foram publicados os critérios estabelecem algumas normas muito importantes primeiro, o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vai seguir mais ou menos o mesmo sistema que foi utilizado para Londres em 2012 é mais ou menos o mesmo sistema por exemplo, os índices A e B que serão classificatórios vai seguir o mesmo procedimento sendo que os índices desse ano vão ter um decréscimo um decréscimo quer dizer vão ficar um pouquinho mais fortes cerca de 2 ou 3 décimos aproximadamente nas provas de 50 metros um pouquinho mais no 100 e por aí também a progressão estes índices ainda não foram divulgados não foram divulgados porque serão aprovados pelo Biro da FINA e publicados depois do campeonato ou antes do campeonato, logo em seguida antes, na véspera do campeonato na Assembleia da FINA que acontecerá em Doha no campeonato mundial de piscina curta no final do ano ou seja, lá no final do ano já teremos os índices A e B outra coisa que ficou determinada é de que o máximo de nadadores que nós teremos nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 é 900 nadadores o mesmo número utilizado nos Jogos Olímpicos de Londres ou seja, se mantém o mesmo número aumenta-se um pouquinho os índices aumenta quer dizer, diminui os índices ficando um pouco mais fortes eu gostaria de falar um pouquinho também sobre os critérios há uma ordem de critérios que os nadadores para serem classificados para os Jogos Olímpicos seguem-se o procedimento o primeiro procedimento é os índices A todos os atletas que classificarem com o índice A com o máximo de dois atletas por país estão automaticamente classificados para a Olimpíada o segundo critério são os revezamentos atletas que são convocados para compor os revezamentos já já eu falo sobre os revezamentos o terceiro critério são os atletas de universalidade ou seja, são aqueles atletas que entram com países que não tem nem índice A nem índice B que acabam entrando para a Olimpíada para que todos os países tenham representatividade nos Jogos Olímpicos depois desse terceiro critério é que entram os atletas com o índice B como você sabe, o Brasil só tem utilizado não só os índices A mas o índice A é até mais forte que o índice A nos últimos Jogos Olímpicos provavelmente deve ser o mesmo procedimento ou os índices A ou algo mais forte que os índices A ou seja, já se preparem para ver esse tipo de coisa quem atingir o índice B na natação brasileira não vai para os Jogos Olímpicos e também não deve ir mesmo até porque sediar uma Olimpíada nós estamos em busca de resultados de alta expressão nós estamos falando de medalhas e também de finais quem pega o índice B para um Jogos Olímpicos não tem condição de chegar a uma final ou seja, então, quem realmente tem que ir para a Olimpíada é quem tiver alcançado essa marca a CBDA, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro ainda não decidiu se vai utilizar o índice A ou se vai fazer um pouquinho mais forte para isso está esperando a divulgação dos índices que acontecem no final do ano os índices já podem ser obtidos a partir do dia 1º de março de 2015 vamos falar sobre os revezamentos para os revezamentos serão classificados para os Jogos Olímpicos as 12 primeiras equipes que se classificaram no Campeonato Mundial de Kazan ou seja, no 4x100 nível, no 4x200 nível e no 4x100 medalha de Kazan no Mundial de 2015 os 12 primeiros já ganham vaga automática para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro as 4 últimas vagas serão entre os melhores tempos alcançados entre 1º de março de 2015 até 31 de maio de 2016 por exemplo, os revezamentos femininos do Brasil que não entraram entre os 12 primeiros do Campeonato Mundial de Xangai em 2011 ganharam vagas o 4x100 nível feminino e o 4x100 médio feminino ganharam vaga graças ao 4 entre os 4 tempos naquele período sendo que na época era entre o Mundial e a Olimpíada agora não agora já começa em março os revezamentos a partir de março já podem obter essas 4 últimas vagas o melhor mesmo será garantir a vaga ficando entre os 12 primeiros no Campeonato Mundial de Kazan que eu acho que nós temos condições só vai ficar um pouco difícil pelo fato de nós termos os jogos pan-americanos cerca de 10 dias de diferença entre o Mundial de Kazan e os jogos pan-americanos nós estamos falando de fuso horário de horário de voo diferença de temperatura e tudo mais ou seja é alguma dificuldade que o Comitê Olímpico e a CBDA vão ter que trabalhar mas o melhor para a nação brasileira é estar com os revezamentos completos no Campeonato Mundial de Kazan e aí sim garantir uma vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ainda se fala também com relação a classificação para os Jogos Olímpicos é com relação ao critério de classificação por exemplo a Austrália nos Jogos Olímpicos de Londres levou um nadador com o índice B foi um nadador de 1500 que foi classificado ou seja depois que chamaram todos de índice A depois que chamaram todos de revezamento depois que chamaram os atletas de universalidade começam a ser chamados atletas de índice B e aí a Austrália levou um nadador de 1500 e tem vários outros países que levaram o Brasil nunca entrou nesta o Brasil sempre abre mão dessas vagas e eu acho que deve seguir o mesmo procedimento uma das mudanças para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nesses critérios apresentados foi o fato dos nadadores extra para revezamento agora segundo o critério todo aquele nadador que for classificado para os Jogos Olímpicos ou seja ganhando uma das 900 vagas como nadador extra do revezamento tem que nadar o revezamento seja na eliminatória ou seja na final caso ele não nade a prova do revezamento ele sendo nadador extra tendo ganho uma das 900 vagas o revezamento será desclassificado esse critério é novo esse critério não existia a intenção da FINA é de que todos os atletas que vão para os Jogos Olímpicos participem dos Jogos Olímpicos por exemplo o Brasil o João de Luca ele foi convocado para o 4% livre de Londres de 2012 e não nadou a prova pois a FINA exatamente ela quer evitar isso ela quer que todos os atletas que estejam presentes se façam presentes dentro da água e não só tirando a vaga de outro nadador que poderia estar participando da competição porque você sabe que quando você abre mão de uma vaga ela passa para o próximo ou seja um nadador deixou de nadar por conta da ida de um nadador que não nadou o revezamento esse critério ele é discutível mas ele também tem seus lados eu acho que também pode ser tem gente que vai dizer que é contrário e tal mas tem um claro que existe um senão aí porque se um nadador não nadou o revezamento não apresenta um atestado médico ele é liberado a intenção da FINA é fazer com que todos nadem as provas nas quais estão selecionados e não tiram o direito de um outro nadador de ir para os Jogos Olímpicos esta foi a PESCAM esta semana é uma semana de campeonato brasileiro infantil desejamos boa sorte a vocês tudo isso em nome da Hammerhead a gente volta na próxima semana até lá Tchau 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 Tchau